Estão abertas até o próximo domingo, dia 14, as inscrições do curso de capacitação e qualificação coletiva online desenvolvido em parceria pelos Ministérios da Cidadania e do Trabalho e Previdência com o Instituto Coca-Cola Brasil. Podem se inscrever jovens de 16 a 25 anos que vivam em uma região de baixa renda, tenha concluído ou esteja cursando o ensino médio. O curso é gratuito, 100% online, acontece via WhatsApp e permite ao aluno fazer as atividades de qualquer lugar a qualquer momento. São 11 videoaulas que podem ser assistidas em até 5 semanas. O conteúdo é focado em temas do mundo do trabalho, como elaboração de plano de vida, planejamento financeiro, construção de currículo e como se preparar para entrevistas e processos seletivos. No fim, o aluno recebe um certificado e tem acesso gratuito para se cadastrar numa comunidade de vagas exclusivas com oportunidades de emprego em mais de 200 empresas. Para se inscrever, basta acessar a página LIS com Y, Academy, Barra Coletivo 080, Barra Parcerias. Repetindo, LIS com Y, Academy, Barra Coletivo 080, Barra Parcerias. Da Rede Nacional de Rádio, em Brasília, Marcia Dias.